A reportagem do programa Carnaíba Nossa Terra no coração da gente se encontra aqui no PSF Carnaíba 2 onde está sendo executado os serviços de atendimento em relação a ginecologia aqui com a doutora Tícia Furtado, ela que é a profissional e está responsável por esses atendimentos doutora Tícia seja bem vinda aqui ao programa da Rádio Pajéu o programa Carnaíba Nossa Terra no coração da gente e eu queria que a senhora falasse para a gente em relação a esse retorno desses atendimentos que são tão importantes cuidando da saúde das mulheres seja bem vinda e uma boa tarde boa tarde, sou Tícia Furtado, como ele já falou, sou ginecologista e obstetra e fui convidada desde o ano passado a fazer parte do serviço aqui no município de Carnaíba para cuidar melhor da saúde das mulheres esse ano nós estamos retornando justamente com essa parte de atendimento clínico cuidado com o corpo fazendo vários procedimentos como cuposcopia, ultrassonografia, transvaginal incentivando as mulheres a cuidar da sua saúde anualmente, como tem que ser muito bem doutora Tícia, quantas mulheres estão sendo atendidas hoje aqui na cidade de Carnaíba? pronto, nós fechamos com 40 atendimentos, são 40 mulheres para serem atendidas estamos atendendo de 15 em 15 dias, 20 mulheres em uma semana, com 15 dias 20 mulheres o que essas mulheres devem fazer para ter o seu atendimento aqui no município? primeiramente elas vão procurar o PSF, serão avaliadas pela enfermeira dependendo do diagnóstico serão encaminhadas para o procedimento especializado, que será a ginecologia sei, aqui em Carnaíba, como é que a senhora vê, as mulheres elas estão se cuidando como é que está aqui em relação a isso, aqui no município? estão sim, a procura é grande, a procura das mulheres é grande a preocupação com sua saúde, a gente percebe que elas procuram realmente após terem algum tipo de diagnóstico ou mesmo para fazer rotina ginecológica você já atendeu aqui na cidade de Carnaíba e esse é o retorno como é que a senhora vê esse retorno? está igual a antes ou como é que está assim? Qual é a comparação que a senhora faz? não, elas estão procurando realmente o serviço normalmente, né? o ano passado a procura era grande e agora continua do mesmo jeito a gente vê a preocupação com a saúde feminina aí quer dizer que hoje aqui estão sendo ofertados o que? Consultas, exames? estão sendo ofertados tanto as consultas como exames, né? aqui na consulta a gente já faz o exame de coposcopia que já é o exame mais aprofundado para avaliar câncer de colo de útero que é muito importante e depois solicitamos também outros exames para seguimento, né? como ultrassonografia, mamografia esses exames que tem que ser feito o rotineiramento aqui, quando a senhora atende uma paciente que a senhora percebe que o caso está meio grave quais são os procedimentos que vocês como profissionais devem agir? vai depender, né? se for caso cirúrgico a gente encaminha para uma cirurgia geral uma cirurgia ginecológica se for segmento, por exemplo, de câncer de colo de útero a gente encaminha para um serviço mais especializado e se for tratável aqui no ambulatório a gente faz aqui mesmo como segmentos de doenças sexualmente transmissíveis de, vamos dizer, alterações em colo de útero como NIC1, NIC2, NIC3 a gente faz aqui mesmo um acompanhamento a senhora entende e também informa as mulheres que a prevenção é o melhor caminho com certeza, né? Prevenir sempre anualmente elas têm que fazer a prevenção e dependendo se tiver alguma alteração na prevenção fazer outros exames comparativos também adicionais, como coposcopia, ultrassom e dentre outros aí o atendimento aqui da senhora está sendo em que dias da semana, horários? este mês a gente está fazendo na quarta-feira, né? a partir das 8 horas da manhã a gente já está aqui atendendo como eu disse anteriormente é de 15 em 15 dias aí eu venho atendo 20 mulheres depois mais 20 as mulheres carnaibanas, elas estão pagando alguma coisa para ter esse atendimento aqui? não, o atendimento é pelo SUS, né? é municipal, não há pagamento nenhum como é que a senhora vê a gestão municipal com relação à saúde carnaibana com essas preocupações e colocando profissionais como a senhora para atender as mulheres como é que a senhora vê isso por parte da gestão municipal ou por parte do prefeito Anchieta Patriota? eu vejo uma preocupação, né? justamente em saber que a população está sendo bem atendida e na verdade assim é uma satisfação também fazer parte do corpo clínico de carnaiba, né? não só eu de especialista existem vários outros especialistas aqui a gente vê essa preocupação com a saúde dos carnaibanos isso é muito bom muito bem, doutora Tícia eu quero agradecer pelas suas palavras pela sua entrevista e desejo sucesso no seu atendimento com as mulheres carnaibanas obrigada a reportagem do programa Carnaiba Nossa Terra no coração da gente se encontra aqui no centro de reabilitação doutor José Leite aqui na rua Nova, rua Joaquim Escrivão aqui na cidade de Carnaiba esse centro que foi inaugurado há pouco pela gestão do prefeito Anchieta Patriota e que agora está oferecendo os serviços aos carnaibanos conversa aqui com Maria Clara ela que é da Gameleira, do centro Gameleira e agora está fazendo o seu cadastro para que seu filho também tenha o atendimento aqui no centro de reabilitação Maria Clara, eu queria saber de você como foi que você soube que Carnaiba já estava com esse centro de reabilitação seja bem-vinda aqui ao programa e boa tarde boa tarde primeiramente foi a agente de saúde que me fez a indicação e juntamente com a escola me deram essa indicação para me vir fazer o cadastro para que ele tenha o acompanhamento que necessita Qual é o tipo de deficiência que seu filho tem? Ele é autista Autista, quanto foi que você descobriu? Você fez exames antes? Sim, ele fez um acompanhamento com um neuro um neurologista em Serra Talhada e foi diagnosticado de outubro para novembro e como aqui ainda não tinha aqui na nossa região é carente nesses termos ele me fez a indicação para que eu procurasse a pai de Serra Talhada que no caso seria para mim inviável por eu morar no sítio e as condições seriam poucas e aí quando eu soube desse centro de reabilitação para mim foi uma felicidade muito grande foi Deus que colocou no caminho da gente que precisamos desses serviços aqui Ou seja, você mora no sítio de Gameleira município de Carnaíba que já é uma divisa com município de custódia e teria que se deslocar de lá da Gameleira para Serra Talhada só que com a distância você já ia gastar e agora você vai ser atendida aqui no centro de reabilitação você não vai pagar nada com esse atendimento aqui Sim, isso mesmo totalmente gratuito com os profissionais adequados para que ele tenha um tratamento que precise O seu filho vai passar em quais profissionais? Ele precisa de terapia ocupacional e precisa do atendimento do funaudiólogo também e a psicopedagoga É de fundamental importância a implantação do centro de reabilitação aqui em Carnaíba Sim, demais isso aqui foi um presente para a nossa população para a gente que precisa porque nós pais a gente faz de tudo que está ao nosso alcance a gente faz para que nossos filhos tenham uma qualidade de vida Verdade Maria Clara Então é como eu disse antes o dinheiro que você ia gastar com transporte particular com outros profissionais você já vai ter tudo gratuito esse dinheiro você já vai gastar em outra coisa Sim, com certeza com certeza vai ser muito, muito bom mesmo a gente só tem a agradecer Você parabeniza a gestão do Profitante da Patriota por esta ação aqui? Sim, demais, demais é muito bom veio uma hora assim excelente quando a nossa região era totalmente carente tudo que a gente precisasse nessa área teria que buscar fora do município veio uma hora excelente Você foi o cadastro do seu filho aqui como é que está sendo o atendimento? você está sendo bem atendida? Sim, muito, muito bem atendida vai dar tudo certo se Deus quiser Você já sabe os horários que seu filho vai ser atendido aqui? Não, ainda não estou esperando o profissional chegar para a gente fazer a primeira entrevista Muito bem Maria Clara eu quero agradecer aqui pelas suas palavras e desejo uma boa sorte para você e também seu filho que vão ser atendidos aqui no Centro de Reabilitação Muito obrigada eu que agradeço E a reportagem do programa continua ouvindo as pessoas ouvindo os profissionais aqui no Centro de Reabilitação o Dr. José Leite conversa agora com o psicólogo André Gregório ele que também exerce sua função na área da psicologia aqui no Centro de Reabilitação André, eu queria que você falasse para a gente como é que está sendo aqui o atendimento em relação a sua área aqui no Centro de Reabilitação seja bem-vindo ao programa e boa tarde Obrigado pela atenção e eu recebi essa proposta aqui no Centro eu já vinha trabalhando com o público infantil que eu venho da educação era apoio pedagógico na educação e recebi essa proposta aqui no Centro então para mim foi uma grande alegria porque é a área que eu sou formado eu sou psicólogo clínico então é um público que eu já tenho já esse encanto que é as crianças e principalmente o público que o Centro vai receber então eu fiquei bem grato por esse convite aceitei a proposta já iniciei os atendimentos já acolhi algumas crianças aqui e o serviço é um serviço muito bom e a proposta do Centro também para a cidade foi algo muito enriquecedor porque muitas crianças iam para outras cidades fora procurar os serviços e agora abrir essa oportunidade aqui Verdade André, você está atendendo em torno de quantas crianças hoje aqui no Centro? Atendo sete crianças por dia trabalho um turno que é amanhã e amanhã eu trabalho à tarde então eu fico atendendo de sete a seis crianças Sim, André e o que o Carnaibando tem que fazer para ser atendido por você aqui no Centro? Primeiro passo na assistente social que aí ela faz o cadastro e aí a gente faz uma avaliação para ver se tem um perfil do público que a gente acolhe aqui São sete crianças que você atende até hoje sempre tem um limite de crianças para serem atendidas ou não existe limites para serem atendidas aqui no Centro? O limite aqui são sete crianças até porque é por meio período mas a gente sai distribuindo durante a semana para tentar acolher o máximo possível de crianças aqui no Centro E o horário que você atende aqui é qual? Na segunda, na quarta e na sexta é pela manhã na terça e na quinta pela tarde Eu sei E como é que você vê essas crianças que estão sendo atendidas por você? Cada uma tem uma deficiência diferente Como é que você vê? Explique para a gente Cada criança tem sua singularidade Então o grau de autismo ele se mostra de várias formas Então tem crianças que são mais agitadas tem crianças que são mais calmas tem crianças que tem os comportamentos estereotipados diferentes de outra criança que a gente atende Então é uma grande variedade esse mundo do autismo André, aí essas crianças que são atendidas por você, no caso Fala para a gente aí Como é que vai ser a progressão delas? Então, aqui no centro elas vão ser atendidas por uma equipe multiprofissional Então vai passar por vários setores tanto da psicologia como pelo fisioterapeuta pelo fonoaudiólogo pelo assistente social pela psicopedagoga Então, a gente acompanha a evolução delas a partir das terapias que são realizadas Então a evolução vai depender muito da dedicação do profissional da criança e principalmente gostamos muito de enfatizar isso a questão da família estar sempre presente junto às terapias Então a evolução da criança vai depender de todo esse contexto E os pais sempre acompanham as crianças O que é que você ouve os pais o que é que dizem em relação à implantação do centro de reabilitação aqui em Carnaiva? São muitos feedbacks positivos Muitas pessoas ficaram felizes com a inauguração desse centro porque alguns pacientes eu até conheço e eram atendidos na APAI em Serra Talhada então existia toda aquela parte burocrática a questão de transporte Então de saber que em Carnaiva tem um centro de reabilitação que vai acolher esse público os pais eles ficaram muito satisfeitos e principalmente com a equipe que está acolhendo a todas as famílias E o melhor André é que são todos atendidos gratuitamente Exatamente Ou seja eles já iam pagar uma consulta para um psicólogo que é no seu caso já iam pagar uma consulta para um psicólogo e agora é gratuito Olha só É muito enriquecedor porque a gente vê a partir dos encaminhamentos a grande demanda que está tendo de crianças com hipóteses de autismo com autismo Então esse centro ele já vem para deixar essa lista de espera um pouco menor de adiantar algumas crianças que estão prestando esse processo e principalmente porque é gratuito Então aqui oferece vários serviços de forma gratuita Então isso é muito gratificante tanto para a gente como também para a comunidade Muito bem psicólogo André Grigori Eu quero agradecer pelas suas palavras aqui no programa Carnaíba Nossa Terra no coração da gente e desejo uma boa sorte de você que está um dos atendentes um dos profissionais que está executando sua profissão aqui no centro de reabilitação Muito obrigado Eu que agradeço Obrigado E a gente continua conversando aqui no centro de reabilitação aqui em Carnaíba conversa agora com a recepcionista Eduarda Pereira ela que está aqui também atendendo as pessoas Eduarda eu queria que você falasse sobre os atendimentos que estão acontecendo aqui no centro de reabilitação aqui em Carnaíba Boa tarde seja bem vinda ao programa Boa tarde Os horários daqui do centro são de 8 às 12 da manhã e de 1 às 5 da tarde e os profissionais atendem em todos os horários todos os horários aqui tem um profissional para lhe atender Está sendo ofertado a fisioterapia a gente ainda não está com fisioterapeuta porque ele está em período de férias mas ele vai retornar esse mês a gente tem também um neurologista vamos ter aula de natação para fazer a hidroterapia para crianças que se acalmam com água ou então crianças deficientes físicas e intelectuais também deficiência intelectual e fora isso também temos os atendimentos psicológicos fonoaudiólogos Eduarda e o Carnaibano para ter o atendimento aqui no centro o que ele tem que fazer? Para ter o atendimento aqui no centro a gente tem que trazer um encaminhamento do postinho de saúde pode pegar com o médico do postinho ou com o enfermeiro chefe do postinho também a gente aceita também o encaminhamento do CAPS e o encaminhamento da educação Tem um limite de pessoas a serem atendidas ou como é que funciona aqui? Tem sim tem um limite tem um limite de pessoas aí faz o tratamento durante seis meses quando passam os seis meses que o paciente tiver alta já entra outro paciente o paciente que termina de ser atendido vai para a lista de espera novamente e assim vai tipo de seis em seis meses vai entrando gente saindo gente aí quer dizer o Carnaibano para ter acesso aqui ao serviço chega aqui e se cadastra como é que é? A gente faz o cadastro dele com assistente social que é para ela saber como a criança a criança e o adolescente vive no ambiente familiar como é a renda se a renda consegue suprir as necessidades porque tem muitos pacientes aqui que tomam medicamentos muito caros e assistente social vai servir para isso também para ajudar algum benefício se tem direito a algum benefício e o INSS não cobre para ela cobrar do INSS que essa família tem que ter aí assim assistente social vai ser mais para isso para ver o ambiente familiar da criança e o cadastro vai ser justamente com ela ela vai pegar os dados pessoais tanto da criança como dos pais da criança você já repassa isso para os profissionais de saúde isso já é repassado quando a gente começou aqui o atendimento teve uma reunião a primeira reunião foi com todos os profissionais já foi falado isso nessa primeira reunião que precisa disso de todo esse cadastro antes para poder ir para eles que primeiro vai ter que fazer a triagem com ela com a assistente social para depois ir para os profissionais e a população carnaibana paga alguma coisa por esses serviços que são ofertados? não aqui é tudo gratuito o Eduardo a população sempre tem procurado aqui os serviços? sim todo dia todo dia tem pessoas procurando e elogiando muito também por a iniciativa do prefeito de ter feito esse centro porque tem muitas crianças aqui em carnaiba que é o perfil daqui do centro inclusive eu conversando com Maria Clara ela aqui é da Gamileira muito feliz também que vai ter seu filho atendido aqui as pessoas ficam muito felizes também porque era gastos para ir ser atendidas em outros centros em outras localidades em outras cidades e agora tendo em carnaiba é uma grande ação né Eduardo? sim é sim porque geralmente as terapias ofertadas em clínicas particulares são muito caras e tem família que não tem né condições de pagar e aqui vai oferecer a gente ainda não tem a terapeuta ocupacional mas estamos à procura também que quando chegar vai ser mais completo ainda né o atendimento daqui o profissional tem um número limite de pacientes para ser atendidos durante o mês? depende muito do profissional porque tem profissional que ainda encaixa né tipo um ou outro paciente e tem profissional que não que é o nível dele é assim a gente não sabe dizer tipo geralmente porque vai depender de cada profissional e você está gostando de trabalhar aqui no centro? eu gosto muito de criança então já é uma ajuda né eu gosto muito de criança e estou gostando muito muito bem Eduarda eu quero agradecer pelas suas palavras muito obrigado mesmo e desejo uma boa sorte você que está aqui no atendimento do centro de reabilitação doutor José Leite aqui na cidade de Carnaíba obrigado também e a gente volta a ouvir os profissionais que estão executando suas funções aqui no centro de reabilitação doutor José Leite aqui na cidade de Carnaíba começar agora com Janote Malaquias ele também que é fonoaudiólogo Janote seja bem vindo aqui ao programa Carnaíba Nossa Terra no coração da gente aqui da Super Pajé U e eu queria que você falasse também da sua função que está sendo executada aqui seja bem vindo ao programa e uma boa tarde boa tarde boa tarde ouvintes da Pajé U é um prazer estar aqui com vocês conversando com todos vocês bem, esse centro ele veio para tratar todas as crianças atípicas crianças que são down crianças que são autistas que tem TDAH TOD enfim todas essas crianças que tem uma dificuldade de socialização desenvolvimento escolar né e isso é muito legal porque é uma região que tem muitas crianças precisando disso isso vai ser muito bom essa questão já que eu estou aqui desde 2010 trabalhando no município de Carnaíba e é uma coisa muito boa que veio para a nossa região e assim eu trabalho aqui nas quartas-feiras né no período da manhã no período da tarde porque também eu tenho outras funções no município trabalho em alguns UBS Lagos do Caruá e Bitiranga e atendo o hospital também você está atendendo em torno de quantas crianças hoje aqui no centro o Janote? eu estou atendendo sete crianças pela manhã e sete crianças da tarde sei aí o seu depende de caso para caso quanto tempo é o tratamento com você por exemplo? normalmente a terapia ela é em torno de 30 a 40 minutos mas como a gente tem uma demanda muito alta a gente baixa um pouquinho fica entre 30 minutos mesmo e em 10 minutos a gente faz a evolução do paciente após o atendimento a gente faz a evolução do que aconteceu se houve uma evolução se houve uma regressão se houve alguma coisa que acrescentar na amnésia da criança a gente coloca tá certo? mas em torno de 30 a 40 minutos aí conforme a criança vai evoluindo demora o que? a evolução um mês dois meses é a evolução vai de acordo com a criança e de acordo com a ajuda dos pais de acordo com a escola é um conjunto não é só o terapeuta que vai conseguir bons resultados a gente é mais um membro dessa ignição que precisa estar todos trabalhando junto família escola profissional que a criança e a própria criança também tem crianças que são que conseguem evoluir mais rápido e outras que conseguem evoluir mais mais devagar como é que está sendo a demanda aqui genótica? as famílias estão sempre procurando aqui o centro? sempre está procurando tem muita gente até a gente quando está na rua mesmo as pessoas procuram genótica como é que a gente faz para colocar a criança lá no centro aí como agora tem esse centro tem a coordenação que é com o Yuri aí tudo é procurado aqui tem Gracieta que é assistente social e tem a Duda que é recepcionista esse pessoal você procura eles e eles vão com certeza fazer a entrevista e passar as informações corretas para poder selecionar a criança e colocar aqui mas de antemão é uma demanda muito alta a gente está trabalhando com prazos também que a gente se reuniu e houve uma solução uma concordância entre todos que vai ser um tratamento de quatro meses devido a demanda alta para poder dar a vez a outras crianças não ficarem muito tempo esperando e o bom genótica é que com você mesmo por exemplo você que é fonoaudiólogo é tudo gratuito? tudo gratuito material toda a criança vem bem atendida tem banheiros tem todo um um suporte que parece uma clínica particular mesmo eu já trabalhei em clínica particular e eu sei que aqui está sendo bem próximo disso genótica então você como profissional na fonoaudiologia você agradece a gestão pela implantação desse centro aqui no município de Carnaíba agradece a gestão do prefeito Anchieta Patriota? com certeza a gente tem que agradecer porque ele tem uma visão diferente ele também de ser da saúde ele é médico ele tem essa sensibilidade com as crianças que precisam de uma ajuda e a gente sabe que essas crianças muito tempo atrás eram crianças que eram escondidas os pais tinham vergonha eram crianças trancadas em casa que não tinham oportunidade com escola não tinham oportunidade de brincar porque as pessoas não deixavam com vergonha você também tem uma certa idade a gente não é tão velho assim mas a gente sabe que antigamente era assim e agora não agora as crianças estão tendo a liberdade de ir para a escola tem direito a professores tem direito a atendentes auxiliares que alteram pessoas que ajudam a criança na escola e eles estão sendo bem tratados agora realmente as famílias ficam mais felizes e essas crianças são pessoas eles têm sentimentos eles podem desenvolver eles podem ter uma qualidade de vida que a gente sabe que eles não vão ser 100% como pessoas que a gente chama típicas pessoas que têm habilidades que podem ser desenvolvidas com mais tranquilidade eles têm as limitações deles mas pode ser tratado pode melhorar bastante a vida dessas crianças muito bem Genote Malaquias fonoaudiólogo aqui no centro de reabilitação doutor José Leite muito obrigado pelas suas palavras e sucesso aqui no centro de reabilitação eu quero agradecer a você Ronaldo você é uma pessoa que a gente já se conhece há muito tempo desde criança você faz um trabalho legal e parabéns com o seu programa na PAGEU e tenha bastante sucesso conversar agora com o fonoaudiólogo Yuri Medeiros seja bem vindo aqui ao programa eu queria que você falasse sobre o seu atendimento aqui no centro de reabilitação você atualmente está atendendo quantas crianças ou adolescentes aqui no centro? Boa tarde agradeço pelo convite para responder essas perguntas atualmente eu estou trabalhando aqui dois turnos por semana atendo as crianças de maneira semanal uma vez na semana cada criança e atualmente eu estou com 12 crianças em atendimento lembrando que no caso aqui no centro de reabilitação a gente tem dois fonos eu Yuri Medeiros e tem Gianotti Malakias que também é fonoaudiólogo e também atende aqui no centro de reabilitação o doutor José Leite eu sempre digo que o prefeito ele tem na verdade um olhar muito sensível ele junto com a secretária de saúde Alessandra Noé junto com a secretária de educação Cecília Patriota eles tiveram esse olhar sensível com esse público que necessita de um local adequado para atendimento com profissionais adequados com recursos terapêuticos que sejam adequados para que a gente possa estar atendendo esse paciente da melhor maneira e aí o centro ele está contribuindo da melhor forma para essa população crianças que antes era necessário que saíssem do município enfim ou para afogar jangazeira ou para serra talhada hoje eles tem aqui no nosso município um ambiente adequado com profissionais capacitados para que possa estar acolhendo essas demandas para que possa estar fazendo esses acompanhamentos o que é que você ouve os relatos por parte dos pais em relação aos atendimentos aqui em relação ao centro de reabilitação na verdade todos satisfeitos a maior questão é essa de que Carnaibo hoje tem um serviço com um local adequado como eu já tinha falado anteriormente e que antes eles precisavam se deslocar para outros ambientes para outros locais por não ter o profissional então por não ter um local adequado para esse atendimento e que hoje não é mais a nossa realidade hoje com a chegada do centro de reabilitação muda totalmente esse cenário passa a ser um ponto de referência aqui para o nosso município você é fonoaudiólogo uma consulta com fonoaudiólogo hoje custa em torno de quanto Yuri? varia varia da clínica enfim mas assim geralmente 100 reais a sessão e a avaliação é mais cara mas assim a sessão de fonoterapia geralmente é entre 100 reais ou seja em tempos difíceis ter um centro de reabilitação como este é muito importante até porque esses serviços são oferecidos aqui no centro de graça exatamente a gente oferece de graça de maneira semanal faz terapia individual como também terapia em grupo que é muito importante onde a gente faz esse atendimento compartilhado com outros profissionais que a gente tem aqui também no centro de reabilitação como por exemplo a neuropsicopedagoga ou psicólogo enfim Yuri aí no caso o tratamento demora quanto tempo quanto tempo a criança tem de atendimento aqui no centro de reabilitação no seu caso que você é fonaudiólogo por exemplo depende de caso para caso mas geralmente são crianças que necessitam de um cuidado que seja continuado e que geralmente demora por muito tempo às vezes tempo indeterminado só que aí aqui no centro de reabilitação por ter muita demanda a gente está com um protocolo que se assemelha ao da UPA ao do centro de reabilitação também que a gente tem em Afogado da Engazeira que é regional então é um protocolo que se assemelha a eles com questão de quantidade de atendimentos na verdade com um tempo determinado de atendimento no caso seriam seis meses essa criança ela passa pelo acompanhamento durante esse tempo esse período e aí se ele não atingir todos os objetivos da terapia essa criança ela vai para ser realocada num grupo terapêutico aqui para não ficar também em seu atendimento e aí a gente vai chamar quem está esperando na fila de espera porque acabava que acontecia muito de uma criança ficar muito tempo em terapia tipo um ano dois anos e outras na fila de espera esperando por um atendimento e não tinha esse espaço para que a gente atendesse pacientes novos então a forma de desafogar também o serviço e a fila de espera foi colocar em prática esse protocolo da questão do tempo de atendimento do período de atendimento e o bom é que o serviço é gratuito como a gente já falou população agradece a gestão e para ser atendido com você tem que chegar aqui fazer a ficha tem que se cadastrar é a gente tem dois cenários de encaminhamentos aqui no centro de reabilitação esse paciente ele pode chegar através da secretaria de saúde no caso através de um encaminhamento pelo posto de saúde da família como ele também pode chegar através de um encaminhamento do núcleo psicossocial da educação então esse paciente que ele é matriculado em alguma escola municipal de carnaíba e aí a professora observa que aquela criança ela está apresentando algum sinal e sintoma do perfil que é atendido aqui no centro de reabilitação que seria essa questão intelectual e física esse professor ele pode estar solicitando a avaliação do núcleo psicossocial que é um núcleo especializado que a educação tem tem psicopedagogo assistente social eles podem estar fazendo essa avaliação lá e se eles perceberem a necessidade eles podem estar fazendo esse encaminhamento aqui para o centro de reabilitação e aí o outro cenário seria essa criança ela chegar através da UBS do posto de saúde da família esse paciente ele passa pela enfermeira do posto de saúde da família ou pelo médico e aí eles podem estar solicitando a avaliação da equipe NASF que é uma equipe de especialistas que dão apoio a essas UBS na atenção básica e eles podem estar fazendo esse encaminhamento aqui para o centro de reabilitação caso essa criança ela tenha o perfil daqui que volta a dizer que seria esse perfil da questão intelectual ou física crianças com algum transtorno do neurodesenvolvimento ou enfim com alguma síndrome por exemplo síndrome de Down ou com alguma deficiência física que é o perfil aqui do centro de reabilitação e vale salientar que são atendidos carnaibanos tanto da sede quanto da zona rural é importante isso? exatamente o acesso é para todos os carnaibanos é importante que esteja no território de carnaiba que essa pessoa resida no território de carnaiba mas é um serviço que é aberto para toda a população não é só a população da sede da zona urbana não é zona urbana e zona rural muito bem Yuri eu quero agradecer aqui pelas suas palavras e desejo boa sorte você que está executando sua função aqui no centro de reabilitação muito obrigado eu que agradeço eu que agradeço eu que agradeço eu que agradeço